No programa de hoje, nós vamos mostrar pra vocês o kit de boas-vindas Nespresso Club. Então, gente, nós vamos falar os tipos de café, quantos vêm, quanto custa... E a gente ainda vai dar uma dica muito legal de como pedir mais de um kit de boas-vindas. Então, fiquem ligados e assistam o programa até o final. Pra vocês ganharem esse kit de boas-vindas, é só vocês o quê? Se inscreverem no Nespresso Club, pode ser pelo site ou pelo aplicativo. Quando você faz lá a sua primeira compra, você vai poder escolher entre três kits. Agora eu não me lembro, vamos tirar a nossa colinha. Você pode escolher entre o Seleção Equilibrada, 150 cápsulas, Seleção Intensa, também 150, e o Seleção Equilibrada, 100 cápsulas. A gente escolheu aqui o Seleção Intensa de 150 cápsulas. E o legal, né, Dani, o que vem mais além dos cafés? Ah, gente, um brinde maravilhoso. Brinde. Maravilhoso esse brinde. Lindo, gente. Olha isso. E depois vocês vão entender por que nós temos dois porta... Ih, deu, deu, deu. Porta cápsulas. Porque porta é verbo. Isso. Ó, aula de português de graça. Vamos mostrar, Daniely? Bora mostrar. Ó, abre você aí, que eu sei que tu gosta. Ó, vamos lá, hein. Dani adora. Ó, coisa boa. Olha, gente, os capólatras de plantão, olha. Ó, que coisa boa. Temos quatro ristretos, três romas, quatro arpédios, um índia, dois fortício ou fortício lungo e um arpédio descafeinado, gente. Tá tudo aqui maravilhosamente. Olha, e a boca tem uma variedade legal. Tem esse índia que a Dani acha muito forte. Eu adoro índia. Tem o roma, né, que é um pouco mais suave. Meu preferido. Vamos mostrar o brinde, Dani? Bora. Vamos lá, vamos mostrar o brinde. Abre você, boca. Eu sei que tu adora abrir caixa. Olha que coisa linda, gente. São porta cápsulas, são acrílicos nisso, não é plástico, né, amor? Lindo, lindo, acabamento maravilhoso. É, aqui dentro vem mais o que, amor? Ih, tem um pancletinho, acho que são os cafés lá aqui, ó. Ah, isso, são os cafés. Toma, pega um, eu pego outro. Pega um, pega outro aqui, gente. Ó, coisa boa, abrir café. Ai, gente, olha, que lindo. Gente, quem não gosta de abrir café, né? Vamos lá? Um, dois, três, três, vai. Gente, vai caber muita coisa aqui, Dani? Mais, 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 mais. Estamos destruindo o kit, gente, já era. Vamos lá, vai. Gente, cabe pra caramba, hein? Ó, já tem quatro, acho que cabe mais um aí, irmão. Vamos botar mais um? Vou botar o verde, o índia. Gente, eu acho um luxo isso aqui. Vai lá, joga aí. Agora completou, gente. Completou? Agora completou. Olha, que lindo que ficou. Dá para fechar? Olha, eu acho que é só isso. Ah, fechou. Então, cabe em... Vamos lá, conta aí. Cinco. Mostra aí, meu amor, como é que ficou bonito. Ai, gente, olha isso. Olha que lindo. Isso aqui é a própria decoração, gente. Gente, bonito demais. O ideal para ficar bem bonito agora é colocar um pote de biscoitos, né? Do mesmo material, ó. Ó, já mandou a letra pra mim, já. Já mandei a letra. E agora a pergunta que não quer calar. Mano. Quanto custa? Fala aí, Dani, quanto custou o kit? Gente, o kit todo, R$333, com frete grátis. R$333,00. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho? Quanto que dá por cápsula? Gente, R$2,22. É, isso aí é barato porque geralmente na Nespresso de cafés custa em torno de R$2,50, né? Sim. E você ainda ganha a embalagem, né, o porta-cápsulas. Só isso aqui, gente, é R$70,00 ou R$75, então vale muito a pena. Muito a pena. Aproveitando para dizer que você pode ter mais de um kit de boas-vindas. Como você faz isso? Faz um novo cadastro com outro CPF ou com outro e-mail. Nós, por exemplo, somos dois aqui em casa, então não tem problema nenhum, né? A gente fez dois cadastros, tanto que nós temos, olha... Dois porta-cápsulas e nós temos aqui, olha, dois kits, esse aqui já estava aberto. Olha, gente, olha que maravilha, meu Deus. É? Por isso que aqui em casa é todo mundo imperativo, gente. Todo mundo imperativo. Bebe muito café. Muito café. Galera, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do kit, vocês acharam bonito, alguém aí tem? Então, escreve aqui para a gente. Bem lembrado, nós também temos um programa, vou colocar o card aqui em cima, mostrando o unboxing da nossa Nespresso. Não, essa Nespresso, está aqui no canto, olha, deixa eu sair aqui da reta, está aqui. Gente, muito legal esse vídeo. Gente, olha só, não se esqueçam de deixar aquela curtida no vídeo, que a gente deu uma dica legal para vocês hoje, tá? Compartilha com seus amigos e não esqueçam, gente, de se inscrever nas nossas redes sociais, especialmente no... Instagram! A gente está querendo chegar lá aos 2 mil seguidores, né? Seguidores. Galera, espero que vocês tenham gostado muito, deu uma cotovelada aqui, gostado muito do programa de hoje, a gente fez com muito carinho e a gente aguarda vocês... Isso, gente, no próximo vídeo. No próximo vídeo, um beijão para vocês e, como sempre, Daniel, um... Um, dois, três e partiu!